E aí, só o seguinte, quando sair, assim que acabar esse outro B, já vai, vai avocar o gabinete e isso. Ah, se alguém se finge andando aí, sou eu, tá? Eu não sei por que eu não consigo descrever, nada do que eu sinto por você. Horas de aflição, eu e o branco do papel, pra dizer apenas o teu nome. Já te comparei ao carnaval, que você nem gosta e até samba mal, te fiz o meu troféu, mas devo confessar. Foi só por que rima com teu nome, me descadelo, brinco com papel, mas sei que vou perder, Deus é tão cruel. Eu não sei por que eu não consigo descrever, nada do que eu sinto por você. Horas de aflição, eu e o branco do papel, pra dizer apenas o teu nome. Torneu-se o órgão no que deu, alguns versos tolos assim como eu, Chico Buarque sim podia traduzir. Traduzir teu corpo em uma oração, talento e arte a gente tem ou não, quem sabe amor em outra encarnação. Na, 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 na. Na, na, na. Chico do ar 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 Não, não, não.